Eu tenho pra vencer, eu tenho pra vencer Irmores de férias, Scenic o rei Dora pom 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 Bora rua! Eu tenho pra vencer, eu tenho pra vencer Hoje eu tenho pra vencer E os céus que se curem Hoje eu tenho pra morrer 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 Vamos, como polígias Essa noite Temos que ganhar Vamos, como polígias Essa noite Temos que ganhar Aí, aí, aí Vai lá, vai lá Nunca, não para, não para, não para Viratão! Vai, Viratão! Olha aqui, vai Não, não, não é